Seis horas e quarenta e nove minutos, mais dinheiro e prosperidade, a participação de Gustavo Cerbasi. Será possível enriquecer tendo muitos filhos? Sim, é possível, desde que o casal esteja consciente de que será papel dos dois se adaptarem a cada novo filho e não acreditar que tudo vai dar certo. Filhos não são problema, e sim uma bênção. Se sua decisão de ter ou não filhos está esbarrando na falta de grana, está mais do que na hora de rever seus valores, valores pessoais e não na conta corrente. O problema não é tão grande quanto parece. Famílias numerosas têm mais motivos para reunirem familiares, fortalecerem vínculos, criam compaixão e motivam o apoio mais efusivo de avós, tios e amigos, diminuindo a sobrecarga dos pais. Mas, se os pais não estiverem dispostos a viver para os filhos, estarão criando uma condição irresponsável e talvez insustentável. A pergunta a ser feita é, para criar mais essa criança com qualidade, o que devemos mudar em nossas vidas? Se o enriquecer com muitos filhos para você é uma ideia que se traduz principalmente pelo aspecto financeiro, a família terá que optar por uma estrutura de vida mais simples do que a de seus amigos, casa, carro, moda mais baratos, para poder viabilizar a acumulação de reservas financeiras. O que não se pode negar, porém, é que temos a opção de fazer escolhas na vida e muitos se recusam a fazê-las, adotando o padrão de vida dos vizinhos e não aquele que seu orçamento permite. Gustavo Cerbasi, para o Transnotícias. Mais dicas do maior analista e consultor financeiro pessoal do Brasil, maisdinheiro.com.br.